Francisco não deixou de estar presente na audiência geral desta quarta-feira, 29 de novembro. A entrada do Papa na sala Paulo VI foi aclamada pelos fiéis e peregrinos. No início da catequese, o pontífice saudou os fiéis e passou a palavra ao Monsenhor Ciampanelli, que leu o texto preparado para a ocasião. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Realizada na sala Paulo VI devido às quedas da temperatura que antecedem o inverno no hemisfério norte, a audiência geral desta quarta-feira, 29 de novembro, contou com a presença de inúmeros fiéis e peregrinos que acolheram o Santo Padre com muito afeto durante o seu ingresso para a audiência geral. O Papa Francisco, que ainda se recupera de uma infecção pulmonar, ao saudar os fiéis, afirmou. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuamos com as catequese, mas como eu ainda não estou bem com esta gripe e a voz não é bela. Sará Monsenhor Ciampanelli a ler as coisas. Ainda não estou bem com esta gripe e a voz não está boa. E passou a palavra ao Monsenhor Ciampanelli, colaborador da Secretaria de Estado, que leu o discurso preparado para o ciclo de catequeses sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. Quase sempre ouvimos coisas ruins sobre o hoje, destaca o texto lido por Monsenhor Ciampanelli, entre guerras, alterações climáticas, injustiças planetárias, imigrações, crises da família e da esperança, não faltam motivos de preocupação. De uma forma geral, o hoje parece habitado por uma cultura que coloca o indivíduo acima de tudo e a tecnologia no centro de tudo, com a sua capacidade de resolver muitos problemas e o seu progresso gigantesco em muitos campos. O texto do Papa sublinha que a cultura do progresso técnico individual leva à afirmação de uma liberdade que não querem pôr limites e parece indiferente para com aqueles que ficam para trás. E ao ilustrar a catequese com a história de Babel, Francisco sublinha. Ainda hoje, a coesão, mais do que a fraternidade e a paz, baseia-se muitas vezes na ambição, nos nacionalismos, na homologação e em estruturas técnico-econômicas que inculcam a crença de que Deus é insignificante e inútil. Não tanto porque buscamos mais conhecimento, mas, sobretudo, porque buscamos mais poder. É uma tentação que permeia os grandes desafios da cultura atual. Na Evangelii Gaudium, ressalta o texto do Papa, apelei a uma evangelização que ilumine os novos modos de se relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, e que suscite os valores fundamentais. O zelo apostólico nunca é uma simples repetição de um estilo adquirido, mas um testemunho de que o Evangelho está vivo aqui para nós hoje. Conscientes disso, olhemos, portanto, para a nossa época e para a nossa cultura como uma dádiva. Elas são nossas e evangelizá-las não significa julgá-las de longe, nem ficar numa varanda gritando o nome de Jesus, mas sair às ruas, ir aos lugares onde moramos, frequentar os espaços onde sofremos, trabalhamos, estudamos e refletimos, habitar as encruzilhadas onde os seres humanos partilham o que faz sentido para suas vidas. Significa ser, como igreja, um fermento de diálogo, de encontro, de unidade. Afinal, as nossas próprias formulações de fé são o resultado de um diálogo e de um encontro entre diferentes culturas, comunidades e instâncias. Não devemos ter medo do diálogo. Na verdade, são precisamente a comparação e a crítica que nos ajudam a evitar que a teologia se transforme em ideologia. Precisamos permanecer nas encruzilhadas do hoje, continua o Santo Padre. Abandoná-las significaria empobrecer o Evangelho e reduzir a Igreja a uma seita. Frequentá-las, porém, ajuda a nós, cristãos, a compreender de forma renovada as razões da nossa esperança para extrair e partilhar coisas novas e velhas do tesouro da fé. Na conclusão do texto, Francisco ressalta, Em vez de querer reconverter o mundo de hoje, precisamos de converter a pastoral para que ela incorpore melhor o Evangelho. Façamos nós o desejo de Jesus, ajudar os nossos companheiros de viagem a não perder o desejo de Deus, para que lhe abram o coração e encontrem o único que hoje e sempre dá paz e alegria ao homem. E encontrar o único que hoje e sempre dá paz e alegria ao homem. Ao final da audiência geral, o Papa Francisco concedeu a todos os presentes a sua bênção apostólica. Me agradeço a Vos, Omnipoteus, Padre, Filhos e Espírito Santo.